Pessoal, tudo bem? Como eu falei pra vocês, segue o vídeo do PDA antecipado da linha Smart, gente. Coisa mais linda, olhem só. A anfitriã que vem de R$ 1.098, acho que é R$ 1.128, desculpa, pessoal. Você consegue adquirir esse PDA totalmente gratuito. Lindo, né? Vamos lá. As xícaras, gente, elas são lindas, são de policarbonato, a coisa mais linda. Olha o design do pire, gente. Encaixa certinho a xícarinha aqui, ó. Coisa mais linda. Vem com essa Smart Mantegueira certinha, quadradinha, né? Do jeito que a gente compra a manteiga aqui no Brasil, né? Ela vem, né? Quadradinho assim. Linda. Vem esse porta-supo de 1 litro. Não vem a garrafa de café, né, gente? Mas eu acho que a garrafa de café é creme demais, né? Porque sua garrafa de café custa R$ 300. Esse PDA completo, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, vale mais de R$ 700. Se a anfitriã não quiser ficar com ele, ela pode vender e faturar um dinheirinho, né? R$ 700, né? Essa Smart Quejeira, gente, olha que enorme que ela é. Eu achei que era pequena, mas é grande. Linda. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês. Abre. Olha, gente, espaçosa. Dá pra pôr um queijão aqui, frescal. Ai, que delícia. Tomar café? Café com queijo. Hum, delícia. E Smart Porta Pão Plus. Olha como que ele é espaçoso. Aí veio, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Veio esse espininho aqui, é pra você encaixar aqui. Eu acho que aí você pode pôr na mesa, por exemplo, se você for pôr o pão em cima com bandeja, tá vendo? Aí você coloca assim, pra não riscar a sua peça. Que legal, né? Que a TAPUER pensou. Esse PDA aqui, gente, já é meu pra demonstrar pras clientes nas reuniões. E eu vou ficar com um desse também, porque era meu sonho ter essas xicrinhas da TAPUER. Acho tão chique. E eu amo policarbonato. Tanto eu quanto meu marido, a gente gosta muito. A gente tem muita coisa de policarbonato. Os brindes que eu ganho, a maioria eu fico. Lindo, né, gente? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem o que vocês acharam do PDA, né? Do vitrine 1 de 2019. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.